Agora nós vamos falar aí das programações culturais de Natal, porque começa amanhã e pelo segundo ano consecutivo, né? Três Lagoas vai receber a caravana da Coca-Cola, a edição 2022. Os caminhões são iluminados da empresa e vão passar pela cidade, inclusive o ano passado eu tive o privilégio de acompanhar, é muito bonito. E para falar sobre esse assunto, eu estou aqui com o pessoal da cultura, o meu secretário Erickson e também o assessor Marquinhos. Bom dia para vocês dois. Bom dia Israel, bom dia Totó, bom dia a todos os nossos ouvintes. E nós teremos aí um final de semana de festividades, iniciando aí as festividades do Natal, né? Começando com a caravana, o caminhão da Coca-Cola, que está fazendo uma festa bonita já pela cidade. Eles iniciam esse processo aí para depois mostrar na televisão, escolhem, vamos torcer que Três Lagoas seja escolhido para mostrar lá no vídeo deles de final de ano as imagens da cidade, né? Pois é, um caminhão muito bonito, traz o Papai Noel realmente iluminado, com muitas luzes. Bom, além dessa caravana, também tem a parte cultural com festividades e shows, inclusive. Exatamente, nós teremos um belo show este final de semana, no sábado e domingo nós temos shows lá na praça, Praça Hamstab, a partir das 19 horas. Um show bonito, o prefeito Ângelo Guerreiro faz questão de que as coisas aconteçam da melhor forma possível e que a gente tenha uma festa bonita para animar a população. O povo merece, o prefeito sempre diz que, além das obras que vêm acontecendo por toda a cidade, além do trabalho que vem sendo feito em todas as secretarias, educação, saúde, assistência, enfim, todas as secretarias, a população precisa também de lazer. Por isso que acontecem as praças, por isso que acontecem os shows. E aí a gente vem fazer aqui as festividades de início de Natal. No sábado nós teremos um grande show com Renan e Raí. Não é, Eriksen? É isso aí, bom dia a todos os ouvintes da RCN Notícia. Bom dia, Israel. Bom dia, Otó. Todos os ouvintes aí. Grandioso show que vai acontecer no sábado. Marquinhos, o prefeito sempre diz que a festa, a cultura também é da nossa tradição, né? Então, isso é muito bom trazer essas festividades já iniciando as comemorações do Natal, com show, com a família reunida, com o comércio fomentando, né? Isso é muito importante, Israel. Bom, por falar aí na abertura das festividades aí da cultural do Natal, amanhã também já marca o acendimento das luzes de Natal? Ou essa ainda está sendo planejada? Porque eu já passei lá no centro e já vi muitas ruas e a Avenida já recebendo aí a decoração natalina. A Praça Hamstebit já está começando tudo por ali. Então, nós teremos as festividades de início das festividades de Natal. Algumas luzes já vão estar acesas, a Praça Hamstebit com certeza já vai estar pronta, né? Alguma coisa ali em volta. Mas as luzes pela cidade vão acontecendo, né? Nessa festa que começa no sábado, nós teremos, na sexta-feira com o caminhão da Coca-Cola, nós teremos apresentações culturais também lá na praça. Tem o Mickey, né, Erickson? Isso, exatamente, Marquinhos. Nós vamos ter aí o grupo, né, que vai estar com a participação aí do Mickey, da Minnie, do Pluto, do Pateta, do Papai Noel, né? Marcando esse início das festividades natalinas. E também seguindo aí com o show do dia 12, Renan e Raí. Teremos o coral também, nós temos um coral aí. Nós estamos ensaiando bastante para estar apresentando músicas natalinas. e no domingão as apresentações culturais da nossa cidade, né? Nos shows aqui locais. É, nós teremos no domingo shows do canto, do grupo do Mato, né? Grupo do Mato. E a Tony Vander e Banda. E Banda. É que estará apresentando, além das outras apresentações culturais. Pois é, e um final de semana bastante animado, agitado, com muita coisa boa para você aí de casa, já se programando para acompanhar. E por falar aí em festival cultural, de música, né? Até o Eric já falou, não, vai ter também aí o pessoal do coral que também vão se apresentar. No decorrer desse, já de novembro para dezembro, todo final de semana vai ter alguma apresentação cultural? Já está previsto aí? Porque assim, tem gente que gosta de música sertaneja, mas tem muita gente que gosta de música clássica, de teatro, enfim. Foi montado esse cronograma para essa abertura do Natal? Nós temos uma programação para novembro e dezembro, que se estende aí com apresentações teatrais. Nós temos o primeiro FEMAC, que é o primeiro festival municipal de arte e cultura, que vai acontecer na Universidade Federal e outros locais também. Nós temos aí o espetáculo Migrantes, que é da obra de Maté e Visneik, que vai acontecer no dia 26 de novembro, às 19 horas, no galpão da NOB. E diversas ações que nós estaremos desenvolvendo aí no decorrer de novembro e dezembro. Olha só, então você, meu amigo, minha amiga, que está nos acompanhando, né? Já coloca aí na agenda aí que as festividades de Natal começam amanhã. Bom, o pessoal está perguntando, tá? Mas por onde vai passar o caminhão aí de Natal com o Papai Noel? É um caminhão bonito. Nas redes sociais, ontem já aconteceu em Campo Grande, já o desfile aí desse caminhão com o Papai Noel. Realmente é muito bacana você ir às ruas, acompanhar, prestigiar aí. Então ele começa lá no Shopping Três Lagos, na Avenida Jamil Jorge em Salomão. Depois vai para a Avenida Rosário Congro, passa pela Avenida Capitão Olinto Mancini, Avenida Aldair Rosa de Oliveira. Passa também aí pela Rua Trazibulo Oliveira Santos, na Avenida Aldair Rosa de novamente volta, né? E também na Avenida Filinto Miller. Então tem um trajeto. Você que está acompanhando aí pela TVC pode estar acompanhando todo o mapa, faz a Circular da Lagoa tradicional, o ponto turístico da nossa cidade. É imprescindível. E claro, vai ali no centro, na Praça Ramstebit. Agora, Marquinhos, aproveitando já você que está aqui com a gente. Bom, é o momento em que Três Lagos se prepara para as festividades, chama o povo para o centro e isso acaba também fomentando a economia. Exatamente. Nós teremos logo no começo, dia 10, 12 de dezembro, as lojas vão abrir por um período maior. Nós teremos as apresentações culturais na Praça à noite, com lojas abertas por ali. Então, é um conglomerado de acontecimentos que acaba levando a população para as ruas com mais alegria. E as festividades que passam por todo o mês de dezembro vai até o Réveillon. Olha aí. Então está aí. E o Réveillon nós estamos programando aí uma festa muito bonita, dois dias de festa, não vai ser só no dia 31. Em breve nós vamos estar aqui para anunciar direitinho. O prefeito Ângelo Guerreiro faz questão de fazer tudo bem feito, tudo bem organizado. Por isso já está organizando também a entrada do Balneário, fazendo a duplicação da avenida, que já está bem adiantada, com estacionamento, com tudo organizado para não ter aquele congestionamento que já aconteceu nos shows grandes que aconteceram lá no Balneário. Então o negócio está seguindo direitinho, bonitinho, como vem acontecendo há muito tempo. Sem querer revelar, mas revelando, então você já pode se preparar que as festas de fim de ano, principalmente Réveillon, vai acontecer no Balneário. Vai acontecer no Balneário. Um show, super show, com dois dias de festividades para você. Voltando novamente para a decoração da cidade. Houve, por conta da pandemia ano passado, apenas uma parte. Para este ano, toda a cidade estará decorada, Erickson? Nós estamos organizando a programação da decoração ali no centro da cidade. E também nos demais localidades também da cidade. Avenida Capitão Tumancini, na Avenida Rodaldo Garcia, na Praça do Alvorada, lá no distrito de Arapuá. Então, vários locais vão receber as ornamentações. E lembrando que nós estartamos, nesse próximo final de semana, as festividades natalinas. Então, isso vai ocorrer até o final de novembro. Nós vamos estar com as decorações todas montadas para que a família, os treslagoenses, os turistas, né? Possam estar aí vendo as decorações e se confraternizando entre famílias e amigos. Muito bem. Além, então, aí da caravana da Coca-Cola que começa amanhã, a partir das 19 horas, né? O seu passeio por Três Lagoas, vale lembrar, 19h30, vale lembrar que é muito bonito mesmo. Vai até as 21 horas. Então, aproveita aí que amanhã é sexta-feira, já combina com os amigos, prepara as crianças, vá até as ruas, prestigiar essa festividade. E no sábado e no domingo tem show cultural aí na Praça do Hamstebt mesmo, né? Na Praça Hamstebt, lá na praça, no palco principal ali, um grande show com o Renan e Raí, um show nacional muito bonito. Quem não conhece o Renan e Raí, tem muita gente que conhece, muita gente sabe, muita gente gosta das músicas, mas quem não conhece pode ir porque o show promete, é muito bom. Tá certo. Além disso, também tem uma programação extensa, né, das festividades natalinas. A banda Marcial também vai se apresentar? A banda Marcial vai se apresentar. Está prevista também a banda do Jomap. Ó! Então, tem bastante coisas aí pra galerinha ir na praça, apreciar, curtir com a família e os amigos. Eu falo da banda Marcial porque eu estive naquele festival de bandas marciais que aconteceu aqui em Três Lagos. Fui trabalhar porque realmente gosto muito aí de ouvir aí as fanfarras, né? Aquela disciplina que eles têm e realmente foi muito bonito aqui pra nossa cidade de Três Lagos. Marquinhos? Não esquecendo que domingo nós teremos um feriado, semana que vem, né? Tem feriado, então prolongamos essas festividades pra domingo e nós teremos lá também a praça de alimentação, ali na Praça Ramstead, durante todo esse evento. É promovido pelo Hospital Auxiliadora e com a renda revertida lá pra instituição. Então, é o Hospital Auxiliadora que vai ficar responsável pela praça de alimentação. Então, pode ir lá comer, não precisa jantar antes de ir, né? Pode ir de barriga vazia que tem bastante coisa pra comer gostosa por lá. Pois é, então você pode, além de curtir aí essas festividades, também poder ajudar o Hospital Auxiliadora aí na compra aí da UTI Neonatal. UTI Neonatal, exatamente. Comprando equipamentos aí pra UTI Neonatal. Bom, 7 horas e 42 minutos. Eu conversei aqui com o Marquinhos, assessor. Conversei também com o Éric, lá da Fundação de Cultura, sobre as festividades de Natal. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Estamos à disposição. Muito obrigado a todos. Estamos à disposição. Obrigado.